E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, e galera, seguinte, estamos aqui para um gameplay de Just Cause 3, galera, eu recebi a honra de testar uma build do game com muita antecedência, inclusive estou recebendo uma pessoa da Inglaterra que trouxe a build num PC todo lacrado, tá? Então é realmente uma grande honra, um super privilégio a gente ter um gameplay desse jogo aqui no canal, tá em estágio de desenvolvimento, então o game vai melhorar, vai ser otimizado e tal, mas já dá para a gente curtir bastante do que o jogo tem para oferecer no modo mundo aberto. Isso dito, vamos pular daqui, dá para usar o paraquedas, beleza. Nossa, as cores são bonitas, né? Mas uma parada muito louca no jogo é o wingsuit, e o game, obviamente, ainda tem o grappling hook, que é esse gancho, eu nem sei o termo perfeito, mas enfim, ele ajuda demais a gente na movimentação aérea, e também, o jogo não tem nenhum botão de corrida, porque você pode simplesmente andar e ir usando o grappling hook. Uma coisa legal que dá para fazer com ele, que eu vou mostrar para vocês depois, é causar acidentes. Falando em acidente, peraí, deixa eu causar um, tá? Vamos destruir essa ponte, porque, mano, é uma ponte, cara, e é um jogo que dá para você zoar, então, por que eu não destruiria aquela ponte, eu me pergunto. Olha como o cenário está bonito, galera. Isso que o jogo está, entre aspas, mal otimizado. A versão final está em 1º de dezembro, ok? Mano, tudo que é objeto, dá para a gente prender. E dá para causar umas explosões bem loucas. Deixa eu soltar tudo, que estava tudo preso. Eu posso prender aquele carro naquele, colocar os dois juntos, soltar, dá para a gente prender aquele carro, cara. Ahn, aqui. E trazer ele aqui para cima. Deixa eu ver se ele vai... Acho que eu não estou fazendo coisa boa aqui. Vamos soltar? Mano, é muito louco isso, cara, o que você dá para fazer. E aqui deve ter gente andando por perto, que vai dar... Nossa, velho. Acho que eu vou matar aquela mulher, coitada. Isso vai ser útil para a gente, peraí. Eu prendi o joelho dele... E no rosto... Cara, acho que eu vou ter que te matar, velho. Peraí, isso aqui vai ser meio perigoso. Beleza. Então eu matei o cara ali. Vamos matar esse cara aqui também. Mas alguém quer falecer? Olha, eu não sei se eu estou agindo bem por aqui. Vamos trocar de arma. Beleza. E... Mano, eu estou... Nossa, eu estou tacando terror aqui, né, velho? Vamos sair. Aí... Meu objetivo... Nossa, a mulher está... De biquíni, velho. Prendi a bunda dela no chão, mano. Ok, derrubamos. Olha que legal. Você prende o pezinho... Por favor, não me esqueça. No cotovelo se acertar a mira. Fa... Aí, beleza. Aí... Faz a mesma coisa aqui. E olha isso, velho. Dá para você zoar com a física do jogo. Ai, caraca. Peraí. O rosto... No joelho. Beleza. E ela está viva ainda, hein. Meu Deus, velho. É muito bizarro, mano. A física do jogo é muito boa. Peraí, peraí, mocinha. Vamos prender o... Teu braço... No calcanhar. Aí. É muito bizarro, velho. Vira quase um veículo, mano. Um barril rodando. É muito bom isso, cara. Meu Deus. Que divertido. Eu ri demais quando eu fiz isso pela primeira vez. E o legal é que cada vez o movimento fica de um jeito, tá? Bom. Vamos continuar... Aqui. Olha o cenário. Olha a variedade aqui. Olha a variedade. Galera, algo muito, muito louco nesse jogo são as explosões. Então eu fiz um setup aqui que... Eu espero que dê certo. E ele vai depender da gente conectar isso aqui. Isto. Ali. Dali. Pra cá. E mais um cabo pra fortalecer a relação aqui. Vamos voltar. E vamos torcer pra dar certo, tá? Que eu realmente estou no improviso aqui. Beleza. Um desconectou. O outro não está se movimentando muito. Vamos ver se vai dar certo. Eu estou tentando causar uma explosão. Beleza. Deu certo. Não deu pra pegar toda a explosão, mas vocês entenderam o nível da destruição que dá pra fazer aqui. O único motivo que a gente conseguiu gravar esse vídeo é porque o meu vídeo preview desse jogo foi tão bem que a gente impressionou a galera da Square Enix. E aí eles resolveram me chamar pra ir testar o jogo na Inglaterra. Meu Deus. E eu não tinha como ir pra Inglaterra. Ai. Vai. Aê. Meu Deus. Ai caraca. Tá. Deu zica. E aí como eu não tinha como ir pra Inglaterra. Os caras ofereceram de trazer alguém aqui pra minha casa pro jogo. Foi épico assim. É. Realmente uma coisa que a gente consegue aproveitar demais é... É simplesmente travar um veículo no asfalto. E... Pará-lo. Tá ligado? É muito da hora. Mano. Na moral. Deixa eu prender aquele carro num que estiver em movimento. Putz. Não foi. Meu Deus. Pera aí. Tá. Beleza. Vamos tentar de novo. Aê. Caraca véi. Olha o pedestre ali. Que da hora. Calma aí mano. Onde você tá indo véi? Pra que a pressa? Vamos esperar. Vamos aguardar um pouquinho ali. Nossa véi. Maluco foi atropelado. Já explodiu tudo. Daria pra ter prendido tipo ali assim. Tá ligado? Poxa. Que tristeza. Eu não queria ter pego teu carro mano. Peço perdão. Meu Deus. Ok. Vamos ver o que mais vai acontecer por aqui. Beleza. Vou soltar. Nossa. Os caras. Tudo motorista suicida né véi. Que da hora. O motorista. O motorista. O motociclista aí. Batendo. Tá ligado? Vamos levantar. Aê. Cara. Não foge não. Meu Deus. Mano. Pra que a pressa meu senhor? Aê. É. Vai dar ruim né. Caraca. Derrubamos a árvore velho. Que da hora. Eu achei que não dava pra derrubar não. Olha só. A gente pode prender aquele carro. No chão. Mas não. Não puxa muito né. Se a gente prender ele. Ali. Tá ligado. Aí já dá um impacto maior. De repente prender esse carro. Nesse. O papo começa a ficar mais interessante. Nesse aqui. Tá muito apressado cara. Calma. Calma aí velho. Senão você explode. Sabe. E vamos continuar a destruição aqui. Porque. Uh. Moleque. Que isso. Aquele pedestre ali. Acho. Morreu de boa. Vocês viram que ele morreu tranquilão ali? Nossa mano. Precisa. Fazer um teste ali de. Nova habilitação. Mas enfim. Se a gente abrir aqui ó. Eu vou. Eu posso escolher outras armas. Tá ligado? É. A mesma. Arma. Com explosivo que eu tava usando. Que eu gosto. Mas a gente pode pedir pra cair. Vários veículos aqui. Tá ligado? Eu vou pegar um helicóptero. De guerra. E aí. Eu vou mandar ele vir aqui ó. Aí. Vamos torcer. Pra isso aqui dar certo. Vem. 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 Dá tempo. Vai. Caraca. Não caiu no carro. Como eu gostaria. Mas ó. Nossas armas vem aqui. Eu não preciso trocar de arma. Eu posso simplesmente entrar. No helicóptero. Que não tá no lugar ideal. E a gente sai voando. Esse helicóptero aqui de guerra. Ele tem. Esse explosivo. E um tiro normal. E aí. A gente pode dominar um território aqui. Pra dominar território tem que destruir aquele. Speaker. Que faz basicamente propaganda do ditador. E a gente tem que destruir os. Outdoor. Que tem por aqui. Ó. Destruir mais um Speaker. Agora uma coisa muito legal que temos por aqui. Eu não sei onde tá exatamente. Mas é uma estátua que aparece até no trailer do jogo. Que dá pra gente explodir. Vocês tão vendo a estátua? Porque eu não tô. A estátua vai tá na região aqui ó. Ali. Tão vendo a estátua? Dá pra gente explodir ela assim. Se eu acertar o tiro. Beleza. Mas uma coisa muito louca da estátua. E o perigo ali né. Meu Deus. Uma coisa muito louca da estátua. É que dá pra gente achar a cabeça dela. Que tá. Ali. E usar a cabeça como arma. Meu Deus. Eu vou morrer. Meu Deus. Eu vou morrer. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa. O pedestre nem deve ter se cagado de medo. Imagina. Beleza. Vamos prender a cabeça. No carro. Eu não sei o que vai acontecer. Ae. Prender a moto também. Que bizarro. Que da hora maluco. E eu acho que se eu pegar um helicóptero. Eu consigo prender isso no helicóptero. Tá ligado? Eu prendi tudo junto aqui. Uma coisa que eu não falei. É que tudo que vocês veem no cenário. É explorável. Enfim galera. É isso. Espero que vocês tenham curtido esse preview. Não se esqueçam de deixar um gostei. Um favorito nesse vídeo. Obrigado pela atenção de todos. Mano. Eu to muito honrado de trazer esse vídeo. Mas. Não posso mostrar o jogo inteiro pra vocês. Infelizmente. E. Sei lá. Galera. Acho que é isso. É isso aí. Valeu. Falou.